Olá, meu Deus! Olá! Adão, sou minha mãe de fogo lá, vou dar em jogo a tua fúria. Passa a levantar a tua mão pra chegar lá pro meio do lugar. Segura aqui, isso aí. Segura aquele perninho que tem que te manipular. Porra! Segura esse perninho que tem que te manipular. Pessoal, peixe um medinho, tem o bonitão atrás do meu lado. Pessoal, peixe um medinho. 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 Pessoal, peixe um medinho.